Em nascimento, o príncipe do brega Só tô bebendo caixaça, meu Deus, o que será de mim? Se ela não voltar, vai ser o meu fim Lucinha, não me abandone, por favor Eu te amo, isso é escravo do seu amor Lucinha, não me abandone, por favor Eu te amo, isso é escravo do seu amor Só tô bebendo caixaça, meu Deus, o que será de mim? Se ela não voltar, vai ser o meu fim Só tô bebendo caixaça, meu Deus, o que será de mim? Se ela não voltar, vai ser o meu fim Lucinha, não me abandone, por favor Eu te amo, isso é escravo do seu amor Lucinha, não me abandone, por favor Eu te amo, isso é escravo do seu amor Lucinha, eu tô bebendo caixaça Eu tô bebendo caixaça, porque eu te amo, Lucinha Meu amor Em nascimento, o príncipe do brega Feiticeira 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 Essa mulher que me apaixonei Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho, sem ter um alguém pra me consolar Vivia sofrendo, tristonho na vida, somente a chorar Ela me apareceu, com apenas um toque e sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher que me apaixonei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sozinho sem ter alguém pra me consolar Vivia sofrendo, tristonho na vida, somente a chorar Ela me apareceu com apenas um toque e sua magia Acabou com a tristeza, acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher que me apaixonei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Nem nascimento O príncipe do brega Amigo O sofrimento Está me acabando Minha mulher Peguei com outro transando E o que me resta Agora é só beber Eu já tentei Eu já pedi Pra ela voltar Ela me diz Ela me diz que com outro já está E comigo Ela não quer mais viver Música E agora Está aí Está aí Curtindo com outro amor E eu aqui Vou a faltar do seu calor Larga esse cara Eu te peço por favor Nem nascimento O príncipe do brega Te amar Te amar Foi o erro Foi o erro Te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar Me faz feliz Música O amor é um alça aberto Muito perto Tira o certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso demais Música O amor é um prato quente Atraente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Te amar Te amar Se acaso Se acaso precisar Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz Música O amor é um alça aberto Muito perto Tira o certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso demais Música O amor é um prato quente Atraente Envolvente Mas a gente se servir Engolir Repetir Seu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito bom De viver Eu não vou te esquecer Nunca mais O amor é um alça aberto Muito perto Tira o certo Esperando alguém cair Iludir Se ferir Se ferir Seu amor é desse jeito Manhoso Safado e gostoso demais Música Nem nascimento O príncipe do brega Uma calcinha Uma calcinha pendurada no parau Fazer o passar mal E ficar pensando nela A última vez que fizemos amor Ela foi embora e deixou Uma calcinha amarela Uma calcinha amarela E fez também com o meu coração Usou e abusou e jogou pela janela E pra aumentar o meu sofrimento Deixou de lembrança uma calcinha amarela E pra aumentar o meu sofrimento Deixou de lembrança uma calcinha amarela E agora não sei mais o que fazer Ela não quer me atender E liga teu telefone Já falou para um grande amigo meu Que já me esqueceu E já tem outro homem Calcinha amarela É a lembrança dela Calcinha amarela É a lembrança dela Você deixou a calcinha amarela Que maravilhosa Eu morro com saudade de você Olhando essa calcinha amarela Uma calcinha pendurada no varal Fazer o passar mal E ficar pensando nela A última vez que fizemos amor Ela foi embora e deixou Uma calcinha amarela A última vez que fizemos amor Ela foi embora e deixou Uma calcinha amarela E fez também E fez também o meu coração Usou e abusou E ficar pensando nela E pra aumentar o meu sofrimento Deixou de lembrança uma calcinha amarela E pra aumentar o meu sofrimento Deixou de lembrança uma calcinha amarela E agora não sei mais o que fazer Ela não quer mais me atender E ligo teu telefone Já falou para um grande amigo meu Que já me esqueceu E já tem outro homem Calcinha amarela Calcinha amarela É a lembrança dela 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 Ney Nascimento, o príncipe do brega Você não sabe o que eu sinto com a falta sua Sem os seus carinhos Jogado nas ruas A saudade bateu forte e eu não segurei Não consegui, não resisti Por isso eu liguei Não consegui, não resisti Por isso eu liguei Juliana Juliana Meu ex-amor Você foi embora Deixando em meu peito As marcas Meu ex-amor Juliana Você não sabe o que eu sinto com a falta sua Sem os seus carinhos Juliana Jogado nas ruas Juliana 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 Meu ex-amor Meu ex-amor Você foi embora Você foi embora Ex-marcas Juliana 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 Meu ex-amor Estou tão sozinho Que faço um pedido Juliana 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 A mensagens Juliana Gabriel Juliana bendição Ney Nascimento, o príncipe do brega Veja que vida danada, que o destino me proporcionou O patrão me mandou embora, e a mulher me abandonou E quando eu cheguei em casa, estava o zunzunzum danado A mala na varanda, o bilhete que dizia Vai, vai, seu forno, leva a sua gaia Fui pro boteco, enchi o caneco, a noite inteirinha Mas de madrugada, eu fui dormir na casa da vizinha O chifre dói, mas dessa vez valeu a pena Perdi a loira, mas eu ganhei a morena Eu perdi a loira, mas eu ganhei a morena Safada, gostosa, essa morena Veja que vida danada, que o destino me proporcionou O patrão me mandou embora, e a mulher me abandonou E quando eu cheguei em casa, estava o zunzunzum danado A mala na varanda, o bilhete que dizia Vai, vai, seu forno, leva a sua gaia Fui pro boteco, enchi o caneco, a noite inteirinha Mas de madrugada, eu fui dormir na casa da vizinha O chifre dói, mas dessa vez valeu a pena Perdi a loira, mas eu ganhei a morena Fui pro boteco, enchi o caneco, a noite inteirinha Mas de madrugada, eu fui dormir na casa da vizinha O chifre dói, mas dessa vez valeu a pena Perdi a loira, mas eu ganhei a morena Oh, tá loira malvada Mas eu perdi você, mas eu ganhei a morena Esse é meu novo sucesso Nem nascimento, o príncipe do brega Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor do meu coração Lembro os olhos de Larissa e me olhando naquela janela Foi lá aonde começou a nossa paixão Tive que ir embora Pra outro lugar E os olhos de Larissa e me lágrimas rolar E os olhos de Larissa e me lágrimas rolar Passei muito tempo distante Mas quando eu voltei Larissa e me esperando Jamais encontrei Ela estava com outro Iria se casar E os olhos de Larissa e me naquilo E os olhos de Larissa e me acabaram naquela janela Passei muito tempo distante Eu amo você Vou gritar, Larisse, Larisse Eu amo você Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Larisse, cada copo que eu bebo Eu penso em você, meu amor Maravilhosa Larisse, volta pra mim, meu amor Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Tentando tirar essa dor Do meu coração Cada copo de cachaça que eu bebo É pensando nela Música Dei nascimento, o príncipe do brega Eu estava no garimpo Trabalhando noite e dia Arrumando meu dinheiro Pra sustentar minha família Quando um amigo me ligou Quase parou meu coração Que o tal de Xigolô Tinha levado a conceição Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Eu parei no mau lado E comecei logo E comecei logo a beber Hoje eu vou beber Até cair no chão Eu quero esquecer Aquela ingrata concessão Eu quero esquecer Aquela ingrata concessão Concessão Meu amor Você é muito ingrata Eu trabalhando no garimpo E você me traindo Safado Eu estava no garimpo Trabalhando noite e dia Arrumando meu dinheiro Pra sustentar minha família Quando um amigo me ligou Quase parou meu coração E o tal de Xigolô Tinha levado a conceição Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Eu parei no mau lado E comecei logo a beber Hoje eu vou beber Até cair no chão Eu quero esquecer Aquela ingrata concessão Hoje eu vou beber Até cair no chão Eu quero esquecer Aquela ingrata concessão Eu quero esquecer Aquela ingrata concessão Hoje eu vou beber Até cair no chão Eu quero esquecer Eu quero esquecer Aquela ingrata concessão Eu quero esquecer Aquela ingrata concessão Nem nascimento Nem nascimento O príncipe do brega Música Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza Com certeza esse homem Não merece os seus carinhos O homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo Tudo que ele faz contigo Seja forte Não se cala Deixa esse cara E vem morar comigo Seja forte Não se cala Deixa esse mal E vem morar comigo Música 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 Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Música Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Música Com certeza esse homem Não merece os seus carinhos O homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo Tudo que ele faz contigo Seja forte Não se cala Deixa esse cara E vem morar comigo Seja forte Não se cala Deixa esse mal E vem morar comigo Seja forte Não se cala Deixa esse mal E vem morar comigo Música 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 Nem nasce bem O príncipe do brega Garçom Traz uma cerveja Aqui nessa mesa O que eu quero é beber Eu vou rachar o coco Vou encher até a tampa Mas vou esquecer A mulher que eu mais amava Ela foi embora Um outro qualquer Agora só resta beber Pra tentar esquecer Aquela mulher Agora só resta beber Pra tentar esquecer Aquela mulher Música Bebo 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 Eu quero é beber Vou rachar o coco Vou encher até a tampa Mas vou esquecer Música Bebo 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 Eu quero é beber Vou rachar o coco Vou rachar o coco Vou encher até a tampa Mas vou esquecer Música Garçom Traz uma cerveja Aqui nessa mesa O que eu quero é beber Eu vou rachar o coco Vou encher até a tampa Mas vou esquecer A mulher que eu mais amava Ela foi embora Um outro qualquer Agora só resta beber Pra tentar esquecer Aquela mulher Agora só resta beber Pra tentar esquecer Aquela mulher Bebo 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 Eu quero é beber Vou rachar o coco Vou encher até a tampa Mas vou esquecer Bebo 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 Eu quero é beber Bebo Bebo Vou rachar o coco Vou encher até a tampa Mas vou esquecer Eu quero é eu Eu quero é eu Eu quero é Em Nascimento, o Príncipe do Brega Numa tarde feriado que eu me vi encurralado Veja só que confusão Depois do rela-rela encontrei o marido dela Chegando no portão Ele tentou me pegar, ele tentou me matar Do mundo do seu quintal Quando a madeira quebrou Eu pulei o muro e caí no mandiocal E quebra pau, e quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no mandiocal E quebra pau, e quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no mandiocal Beijo de mulher cansada Tem gosto de chumbo Nunca mais eu volto lá Eu escapei, foi por sorte Estive perdendo a morte Eu não gosto de lembrar Isso aconteceu comigo Acredito em meu amigo Essa história é real Parece até que eu tô vendo Aquele corno correndo atrás de mim no mandiocal E quebra pau, e quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no mandiocal E quebra pau, e quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no mandiocal E quebra pau, e quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no mandiocal E quebra pau, e quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no mandiocal E quebra pau, e quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no mandiocal E quebra pau, e quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no mandiocal E quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no mandiocal E quebra pau Eu fiz o corno correr atrás de mim no mandiocal O que é isso?